Próximo, Lucas! Fala, tio Chico, boa noite. Aqui é o Lucas de São Paulo. Se olha, é mais um agradecimento aí. Eu vivia vendo seus vídeos aí, lives, você falando que é apressado no Comicru, que não era pra ter ansiedade, que não sei o quê. E segui esse teu conselho, fui segurando a onda, tava olhando a Himalayan, tava olhando a Versys, e os preços aumentando, e eu ficando ansioso. Mas no final, acabou dando tudo certo, porque eu fui juntando dinheiro. Surgiu uma oportunidade de ouro, eu não consegui dar o 100% de entrada, como você sempre fala, né? Mas surgiu uma oportunidade perfeita, consegui parcelar de uma forma que ficou muito barata pra mim, né? Não foi por financiamento, não foi por nada do tipo. Então, foi por crediário, né? No cartão. E aí, de brinde, eu peguei Interceptor e ainda ganhei, né? O remapeamento aí, que já vai vim aí, né? As novas, pelo que eu sei, vão vim já remapeadas. Ou seja, é como você mesmo fala, apressado no Comicru, né? Comicruzão, cara! Tem mais! E aí, só dando uns detalhes, né? Foi 70% de entrada e basicamente o restante eu consegui parcelar no cartão. Eu não tinha um cartão com um valor suficiente pra isso, mas como eu fui segurando as contas, não faço dívidas, então sempre tô ali segurando dinheiro, só pago as minhas contas de fato. Acho que surgiu essa oportunidade, aí eu liberar um crédito e cara, tipo, é absurdamente mais vantajoso. Tipo, eu diminuí uns 6 mil reais de juros. Tipo, sei lá. Foi muito barato. Ficou muito barato. Então, assim, fala o pessoal aí por experiência própria porque te seguir e acabou dando certo. Cara, se é ansioso, fica com calma, dá tudo certo no final. Enfim, muito obrigado aí pelos conselhos novamente e um beijo, seu lascado. Um beijo, Lucas. Que bom, cara, que você se fez esse bem de ter paciência, guardar dinheiro. Eu sei que não é fácil guardar dinheiro, não dá pra gente colocar essa mesma regra a todos os brasileiros porque é tudo muito apertado, muito difícil, mas dá. Dá pra se tentar e principalmente resistir à tentação de gastar e da ansiedade, principalmente nesse período de pandemia que muitas pessoas afloraram a ansiedade e tentaram, através de um consumismo desenfreado, compensar alguma falta, alguma situação psicológica em decorrência dessa pandemia louca que a gente está vivendo. Então, o que você está relatando é um sucesso seu e que muitos brasileiros deveriam seguir, ter paciência, se controlar, guardar dinheiro e tentar ao máximo dar o valor de entrada, o máximo possível e não o mínimo possível para que você possa pagar o mínimo de juros ou até mesmo conseguir dividir no cartão porque dividindo no cartão você consegue quitar a moto. A moto está no seu nome, não está restringida ao nome do banco. Então, no caso do Lucas, ele vai comprar a moto quitada, vai dividir no cartão, mas a moto está no nome dele, ele pode vender a qualquer momento no nome dele e ele divide no cartão com o mínimo de juros. Por quê? No cartão existe juros, paga-se IOF também. IOF é para qualquer operação financeira, mas a grande vantagem de você comprar no cartão é que você consegue ter uma taxa de juros menor do que numa financeira, menor do que num consignado. Às vezes, no consignado, você consegue até uma taxa de juros menor, mas aí vai depender muito da sua relação com o banco. Em alguns casos muito específicos, muito específicos, que eu não vou... Funcionário de banco ou funcionários que trabalhem para alguma empresa que preste serviço para um banco tal, conseguem uma taxa de juros no financiamento menor até do que no cartão de crédito. Mas são situações muito específicas. Ou até mesmo pessoas que tenham aplicações nesse banco, que tenham dinheiro investido em alguma ação, enfim, no banco. E o nome disso é relação com o banco. Mesmo que você não seja uma pessoa de alto poder aquisitivo, mas você tem algum dinheiro aplicado no banco, você tem uma boa relação com o banco. Isso, o banco, ele te beneficia dando uma taxa de juros menor, uma linha de crédito interessante, uma linha de crédito para veículo. O que não quer dizer é que seja melhor do que a compra no cartão de crédito. Então, o Lucas, ele está simplesmente nos mostrando com um fato que ele conseguiu comprar uma moto dando 70% de entrada, independente da moto. É o exemplo que eu quero dar a você que está me assistindo e que acha que não tem condição de comprar uma moto, mas quer comprar uma moto agora simplesmente porque você acha que a sua moto não está lhe atendendo. Ou porque você acha que precisa comprar uma moto agora. talvez você realmente precise, mas talvez seja simplesmente a sua necessidade de suprir alguma deficiência causada por ansiedade. Claro que existem exceções das pessoas que realmente precisam trocar de moto porque a moto atual está dando muito problema, está dando muita despesa, mas geralmente essa pandemia tem causado uma ansiedade muito grande nas pessoas que fazem com que elas gastem o dinheiro que não têm, comprem um crédito caro em muitos casos durante a pandemia que ainda a gente vive, as pessoas estão comprando as motos simplesmente pelo fato de achar e também não é nenhum achismo, é um fato que as motos vão aumentar no mês seguinte e realmente estão aumentando no mês seguinte. Mas por que elas estão aumentando a cada mês? Porque os insumos estão mais caros, o dólar está estourando e também porque existe um gado que compra loucamente exatamente porque a moto está aumentando e isso faz com que as montadoras entendam que se a gente enfiar e atochar no ouvido do consumidor ele aceita. Então vamos atochar um pedaço de madeira no ouvido do consumidor e ele vai aceitar. Então se ele está aceitando vamos aumentar. A gente tem um aumento do insumo, a gente tem um aumento do dólar que está oscilando sempre para cima, muito pouco para baixo e ainda tem ansiedade do consumidor que ele paga o que a gente quer e vai continuar atochando no ouvido deles e o Lucas ele está comprovando que é possível não só o Lucas como outros inscritos que já me agradeceram já vieram aqui de público para agradecer por eles terem se controlado terem guardado poupado mesmo que pouco mesmo que com aquela ansiedade de poder comprar a moto porque não quer andar mais de ônibus porque não quer andar mais a pé ou porque não quer andar mais com aquela moto velha desgraçada que está fumaçando mas o cara se controla e vai e chega um momento depois de 12 meses não é rápido demora gente mas ele consegue uma operação uma boa oportunidade porque comprar algo principalmente um bem caro como uma moto é como pescar galera o bom pescador ele observa ele observa as oportunidades da pescaria às vezes não é o momento nem de jogar um anzol nem é o momento de jogar isca é o momento só de observar e o bom pescador ele sabe ter a paciência de observar e saber o momento certo de jogar o anzol com a isca e aí você pode ter uma oportunidade jogando para o mundo das motos uma moto usada mais barata de uma pessoa que está endividada quer vender ou uma moto zero quilômetro com um belo desconto ou um cartão de crédito que aparece aí com oportunidade de crédito para você que você consegue que antes você não tinha mas pelo fato de você estar juntando dinheiro com o banco olha só preste atenção nessa dinâmica pelo fato de você ter uma boa grana guardada e você aplicou isso no banco o banco entende bom ele tem aí uma bela de uma grana que aplicou aqui no banco eu vou dar um cartão de crédito com uma bela um belo limite e aí surge pelo fato de você ter guardado a grana no banco e eu não estou falando guardar na poupança não aplicar tem várias fintechs aqui na descrição dessa live tem duas que eu estou indicando o convite da nubank e do banco inter que você pode ir lá colocar seu dinheiro ele rende deixou o dinheiro no nubank basta você deixar o dinheiro que ele está rendendo ele tem outras funções lá que você pode travar o dinheiro mas também você trava e pega quando você quiser mas ele não fica lá na tua vista para você ficar naquela vontade de pegar e o banco inter ele também tem uma função que você tem que habilitar para ele poder render e você não paga nada você não vai pagar taxa não vai pagar nada e aí quando você pega esse dinheiro e aplica dessa forma numa fintech dessa o banco entende que você está com o dinheiro lá então ele vai fazer o que? eu vou dar crédito para esse cabra eu vou dar um cartão de crédito com um limite um belo limite eu não estou dizendo que é regra mas pode acontecer então o dinheiro que você não tinha de limite nenhum no cartão de crédito pode surgir um bom cartão de crédito com um limite legal para você dividir então o cartão de crédito hoje na minha opinião é uma faca de dois gumes mas é uma das melhores formas de claro quem tem um limite legal é de comprar uma motocicleta porque você pode dar uma bela entrada acima de 50% do valor do bem da moto no caso e dividir o restante com uma taxa de juros bem menor do que a praticada no mercado em 10 12 vezes tá às vezes se você dividir até em menos parcelas claro que aí já começa a ficar mais caro você consegue até sem juros tá dependendo da negociação que você fizer com o concessionário é difícil mas existe mas aí você vai ter que dividir sei lá 3, 4 vezes sem juros é muito difícil isso porque tem que ter muito dinheiro para poder pagar essas prestações mais altas mas há possibilidade mas se você quiser dividir em 10 12 vezes vai entrar um juros e qual é essa é a grande vantagem o juros é menor do que o juros praticado hoje no financiamento às vezes no consignado e qual é a desvantagem se você não pagar em dia o cartão de crédito é uma faca de dois gumes ele pode ser a sua vitória na compra de uma moto lembrando quando você compra uma moto no cartão de crédito ela já sai quitada no seu nome ela não vai para alienação fiduciária ela não fica alienada ao banco quem compra financiado no documento da moto atrás fica alienação fiduciária ou seja a moto não é sua é do banco até você terminar de pagar quando você compra uma moto no cartão de crédito dando uma entrada e dividindo o resto no cartão de crédito ela vai para o seu nome ela é sua mesmo que você não consiga pagar de algum problema e você queira vender ela é sua você vendeu no seu nome sem burocracia nenhuma tá mas quando você financia ela não é sua ela é do banco até o dia que você terminar de pagar voltando qual o ponto negativo do cartão de crédito é você deixar de pagar uma prestação é você entrar no rotativo se você entrar no rotativo pagar o mínimo ou não pagar acabou vira uma bola de neve e você vai ter a desgraça em si o demônio cheirando seu cangote porque cartão de crédito quando você não paga no dia certo e se você não paga ou paga o mínimo ou entra no rotativo você vai viver o inferno então você tem que saber o seguinte vai dividir no cartão você tem que ter dinheiro para pagar no dia que vence o cartão ok é assim que você tem que pensar educação financeira parabéns Lucas Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma